Olá, apesar de queda na temperatura com mínima hoje prevista para 17 graus, não há previsão de chuva para 7 lagoas. De acordo com o clima, tempo teremos sol com algumas nuvens. A temperatura máxima chega aos 27 graus. A umidade relativa do ar está em alta e fecha o dia em 91%. O Câmara Informa volta a qualquer momento.